Tchau galera, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou Luciano Cantilheri Esse aqui é meu canal E hoje eu vou mostrar pra vocês A minha bebezinha A minha filha, Artemis Acho que muita gente aqui do meu canal Já viu minha cachorra Mas hoje eu vou apresentar ela melhor pra vocês E como ela fica aqui comigo No sofá Ali fora também Enfim, eu vou mostrar ela aqui pra vocês Papai Adi o papai Adi o papai Vem cá, não pode Vem pra cá Vem pra cá Vem cá Vem cá Aqui Aqui papai Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não, não, não Não Você vai derrubar isso Vem pra cá Vem cá Au Meu dedo Beijo Beijinho 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 Calma Fala Fala pro papai O que é que você está falando? Olha o papaizinho Olha Papai Papai, eu estou vendo O negócio está ali fora Meu Deus, o que é isso papai? Papai, eu estou vendo pela janela Papai, eu quero pegar Eu quero pegar papai Deixa eu pegar eles papaizinho Vem pra cá Vem Vai te dar um beijo Beijo, beijo pai Beijo, beijo Beijo papai Vem cá Vem cá Vem cá Não pode Essa aqui foi meu bebê, gente Meu bebezão Meu bebê Tchau Tchau Depois ela volta Depois ela volta Ai gente Vocês não vão acreditar Eu peneirei isso tudo aqui A intenção do vídeo Era pra mostrar pra vocês Quanto que eu já peneirei aqui De terra adubada preta E eu fiz isso tudo aqui E eu fiz isso tudo aqui Já peneirei isso tudo E me sujei Tô todo suado Primeira vez que eu faço na vida E eu não tinha colocado pra gravar Vocês acreditam nisso? Então Então eu vou fazer isso agora, tá? Vou peneirar mais um pouquinho aqui Só pra vocês verem que eu não tô brincando Olha Tô suando mesmo E Ó E tá O que eu não faço pra vocês, né? Então vamos lá Tchau 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 Olha o meu estado, gente Ó Cansei Cansei mesmo Agora eu vejo Como é sofrido Mas é basicamente isso que eles fazem aqui, ó Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Isso aqui É A terra Preta Que eu peneirei Ó Aqui Tão vendo Gente É Não vou falar pra vocês que é fácil, não Porque, assim Peneirar Isso tudo, assim É um pouco difícil Então Ó Isso aqui eu separei um pouquinho Pra colocar lá Na Num Numa parte Lá da frente do sítio Então agora Tô cansado Bem cansado Agora eu dou muito mais valor A quem trabalha, assim Com terra, né? Muito cansado É Eu dou valor Porque É cansativo, né? E o seu Kid Que trabalha aqui E que faz esse trabalho Genial pra gente Ele tá de parabéns Sempre que a gente Sempre que a gente puder A gente vai ajudar ele De alguma forma Porque Isso é muito Cansativo, gente Eu peguei hoje Pra fazer Eu tô Bem suado Bem cansado Eu nunca cansei Tanto assim Nem em academia Eu não canso assim E aqui eu cansei Porque É um serviço Barra pesado E E é isso Espero que vocês tenham gostado Tá? Então hoje eu mostrei Né? Peneirando aqui e tal A terra preta Se vocês tiverem mais Sugestões de vídeo Pra mim Deixem aí nos comentários E eu vou fazendo Pra vocês Tá legal? Um bate A tutti E tchau Até o próximo vídeo Quem não é inscrito Gente Não deixa de se inscrever No canal Aciona o sininho De notificação E deixa o seu like Beleza? É isso Um bate A tutti E tchau Minha cachorra Tá latindo Porque acho que ela Viu algum Bichinho passando aqui Ou lagarto Alguma coisa assim Tá bom? Até a próxima Tchau, tchau